Este programa consiste essencialmente em três passos fundamentais. Um primeiro passo em que as equipas são desafiadas a saber qual é a sua tecnologia, a identificá-la e a perceber como é que ela pode gerar aplicações para o mercado. Aí são dados um conjunto de ferramentas que os ajudam nesse processo. Um segundo passo em que essa tecnologia é posta à prova de uma forma ainda ligeira, mas com o mercado. É preciso falar com as pessoas interessadas, com quem pode vir a ser utilizador, com quem vai decidir sobre a compra de eventuais produtos e validar que aquilo que estamos a fazer tem interesse e vai realmente resolver um problema. E depois, num terceiro passo, vamos construir com estas informações e com estas ferramentas um caso de negócio no fundo para completar o processo e validar tudo isto numa perspectiva de valorização económica daquilo que é a investigação que fizeram inicialmente e que estão ainda a fazer, mas com uma perspectiva de gerar valor económico para as pessoas e para o mercado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.